Tu és fiel, Espírito Santo Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que tenho pra vocês Mas sondei seu coração e vi desejos de adorar Fui pensando então que decidi me revelar E lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquistas Escute o que eu vou lhe dizer, filho Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier Podes também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas você não será atingido, verá livramento, sou eu o teu Deus Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei De preferência onde não tem paredes Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto com hora eu não te honrar Mas sondei seu coração e vi desejos de adorar Foi pensando então que decidi a te me revelar E lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquistas Escute o que eu vou lhe dizer, filho Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier Podes também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas você não será atingido, verá livramento, sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei De preferência onde não tem paredes Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto com hora eu não te honrar Oh, filho Pentigo eu estou Oh, 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 oh